Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso suspeito de ter matado uma advogada no mês passado aqui na capital. Wellington Barros Miranda, de 25 anos, era foragido do semiaberto e é o principal suspeito de ter matado a advogada Mara Inês Ribeiro de Lima. Ele era cliente dela e os dois tinham um caso. E o que chama mais atenção é o fato da doutora Mara manter, além de um relacionamento processual com o Wellington, um relacionamento íntimo. Ela, inclusive, beneficiava o Wellington com algumas quantias em dinheiro e o Wellington é claro, inclusive, em falar que ela sustentava ele financeiramente. A última vez que a advogada foi vista com vida, ela estava saindo do fórum e disse que iria se encontrar com ele. E durante o depoimento, o Wellington confirmou que isso teria acontecido. A vítima foi encontrada morta com um golpe de faca no pescoço no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade. O carro dela foi abandonado com a placa adulterada na Avenida Brasil. A polícia ainda procura por mais dois suspeitos. A gente já investiga a participação de mais duas pessoas que seriam comparsas do Wellington na prática de outros crimes, assim como investiga também outras linhas, mas também relacionadas a eventual envolvimento da advogada com outros detentos. Como o caso ainda é investigado, o Wellington não foi apresentado. Ele vai ficar preso provisoriamente até o processo ser concluído. A polícia encontrou, na tarde de ontem, no Distrito Industrial 2, zona leste de Manaus, mais uma parte do corpo da balconista Gracilene da Silva Teles, de 47 anos, morta no início do mês. O crime é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e já tem um suspeito. A balconista teve as pernas arrancadas. Ela desapareceu no dia 31 de julho e no dia seguinte o corpo foi encontrado em um lixão. E hoje foi divulgado o balanço das ações de segurança durante o segundo dia de jogos na Arena da Amazônia. A reunião foi para avaliar o plano de segurança de ontem. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. Agora a preocupação é com os jogos de amanhã. A seleção dos Estados Unidos é a que mais tem exigido reforço. Não temos nenhum indicativo de que um atentado ou algo dessa natureza possa estar sendo planejado. No entanto, as ações de segurança são preventivas, na sua essência, para que nós possamos deixar claro para todas as pessoas que, porventura, pensem que podem alcançar a delegação ou coisa parecida, saibam que nós estamos preparados para qualquer situação. O Exército já reforçou o esquema no entorno do hotel e na escolta durante os deslocamentos das seleções. Estamos reforçando o perímetro, aumentando as baias, ponto de verificação, que está sendo um ponto positivo. O que, infelizmente, está acontecendo no Rio 2016, no Rio de Janeiro, que, graças a Deus, o nosso objetivo é acessibilidade. O público está acessando, não está tendo ponto de contenção. Isso está sendo ganho. Representantes das delegações acompanham o monitoramento aqui da central. Câmeras estão espalhadas nas áreas estratégicas. O amazonense Marcelo Mourão, bailarino do American Ballet Theatre de Nova York, vai se apresentar no fim de semana no Teatro Amazonas. Depois de cinco anos, o bailarino e coreógrafo internacional Marcelo Mourão está de volta ao Amazonas. Pisar no palco do Teatro Amazonas é realmente emocionante e é um nervosismo que me ajuda a dançar. E eu me sinto super calmo e com os pés no chão, firme e forte. O motivo do retorno do artista é o espetáculo de balé clássico que vai ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de agosto, às 5 da tarde, no Teatro Amazonas. Vou trazer o balé Apollo, de George Balanchine. Também o dueto do cisne e do príncipe do Matthew Bourne, de Lago dos Cisneis, do segundo ato. A orquestra filarmônica também vai participar. O que a gente está preparando é que agora é um, talvez, um novo olhar da dança. O Marcelo vai trazer para a gente um outro lado, porque geralmente a gente faz mais com a dança contemporânea. E o Marcelo está trazendo a dança clássica, que para nós, quanto músicos, você tem que tocar obras de Prokofiev, Tchaikovsky, que foram escritas para esse tipo de balé. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 250,00 na bilheteria do Teatro Amazonas ou no site que aparece na sua tela. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. R$ 250,00 na bilheteria do Teatro Amazonas ou no site que aparece na sua tela.